Tem uma pergunta aqui que é não consigo chegar nos clientes qualificados. Esse é o desafio, né? Qualificado significa pagador, ou seja, o cliente que tem dinheiro suficiente para pagar para você o seu serviço ou o seu produto. Só que existe uma outra palavra que muita gente confunde com o cliente qualificado, que é o cliente aquecido. Então, vamos entender o seguinte, existe o qualificado, que é o pagador, e existe o aquecido, que é aquele que tem alto nível de interesse com relação àquilo que você vende. Você despertou o interesse dele por algum vídeo explicando o seu produto, mostrando o que você entrega. Então, o qualificado é o pagador e o aquecido é o interessado. Você pode ter cliente qualificado sem estar interessado, você pode ter cliente interessado sem estar qualificado, que é sem ser pagador. Então, uma coisa independe da outra. Algumas vezes, você tem os clientes qualificados, só que eles não estão aquecidos o suficiente, e daí você não consegue vender. Ele está frio. Isso que a gente fala de aquecido e frio, né? Ele está frio. Ele nem sabe quem você é, o que você faz, qual o benefício que você entrega. Então, ele está frio. Agora, Conrado, de fato, eu não consigo chegar nem nos qualificados, nem nos pagadores. Então, existem algumas maneiras de você fazer isso. Primeira coisa, vamos lembrar que cliente pagador, para um produto, não é pagador para outro. Se eu estou vendendo apartamento de, sei lá, 3 milhões de reais, eu atinjo um público que pode não ser qualificado para o meu produto de 3 milhões, mas ele é qualificado para comprar um apartamento de 500 mil. Então, a qualificação depende muito do quanto, de fato, é o teu ticket médio. E daí, você tem que entender qual é o público que está qualificado para comprar o meu ticket médio. Porque não existe qualificado ou não qualificado, existe qualificado para o meu ticket médio. Então, como é que você vai descobrir isso? De uma maneira muito simples. Quem é o público qualificado para o meu ticket médio? Você vai pesquisar os seus clientes. Os seus clientes são uma mina de ouro de conhecimento. O problema é que muito poucas empresas, de fato, conhecem os seus próprios clientes. Porque depois que o cliente compra, é como se a empresa quisesse se livrar dele. Ok, comprou, pronto, vai embora, chega. Não, quando ele compra, ele começa o processo. Não é que o processo termina na compra. Ele começa na compra. O processo é você conhecê-lo cada vez mais, de você ver se ele ficou satisfeito ou não, de você pegar a indicação dele de outros clientes, de você entender quem é ele, por que ele comprou. Porque quando você faz esse processo no comercial, você dá inputs, feedbacks importantes para o marketing, que é quem vai atrair. Quais são os quatro papéis do marketing? Os quatro papéis do marketing são escolher o público-alvo correto, encontrar esse público, atrair esse público e aquecer esse público. Esses são os quatro papéis do marketing. Agora, Conrado, eu vou escolher o público. Que público? Aquele público que já compra. Se você descobre que mulheres que trabalham... Por exemplo, tem um amigo meu, ele trabalha com imobiliário, imóvel de alto padrão. Então, ele fala, olha, Conrado, quem está comprando muito imóvel de alto padrão comigo aqui são casais que trabalham no mercado financeiro em São Paulo. Então, ele tem um público já. Quando eu anuncio os meus imóveis para esse público, eles compram. Agora, onde que essas pessoas que trabalham no mercado financeiro na cidade de São Paulo estão? Na Berrine, principalmente na Berrine. E na Paulista também. Então, ali existe uma região que está lotada com o seu público. Mas por quê? Porque ele já foi lá no comercial e perguntou, quem é que está comprando aqui? Ah, tem essas pessoas aqui que compraram aqui no último ano. Qual é o padrão deles? Olha, metade trabalha no mercado financeiro. Então, 40% trabalha no mercado financeiro. Opa, então, espera aí. O marketing, seja a agência, seja a equipe, vamos anunciar para quem trabalha no mercado financeiro. Então, escolher. Depois, encontrar. Então, como que a gente encontra esse público? Não sei. Vamos entrar lá dentro do público e vamos entender o comportamento deles. Os hábitos. Quais são os restaurantes que eles frequentam? Onde que eles trabalham? O que comem, né? Como vivem, né? Então, é isso que você vai ter que descobrir. Quer dizer, quem é esse público? Quem é na sua essência? Não só se é homem, mulher, idade. Não. Quem é na sua essência? Quais são as manias? Quais são os jargões? Quais são os hobbies? Quais são os perfis de Instagram que eles seguem? É ali que você tem que estar. Após isso, como é que eu atraio esse público? Aí sim, você vai fazer um anúncio. Antes disso, nem faz anúncio. Porque você não sabe nem qual é o público, como que você vai e onde que ele está. Você não encontra ele. Você faz um anúncio e aí sim você aquece ele. Ou seja, aquece criando uma comunicação que aumente o nível de interesse, mostrando principalmente seus benefícios, sua autoridade, seu depoimento de clientes, etc. Para você atrair o cliente qualificado, você primeiro tem que saber quem é esse cliente qualificado. Não adianta você simplesmente anunciar e falar não estou atraindo clientes qualificados. Não faz sentido isso. Você tem que primeiro saber quem é esse público para você descobrir onde ele está, o encontrar. Lembra, escolher, que é o primeiro papel do marketing, encontrar, atrair e aquecer. Então, você tem que ir primeiro e escolher esse público. Quem é esse público? Aquele que já compra de mim. O comercial é que vai falar. Depois encontrar onde ele está. depois atrair o anúncio, depois aquecer para que você tenha um público qualificado e aquecido. Aí sim você consegue fazer uma gestão melhor dos seus leads, dos contatos que vêm até a sua empresa para que o departamento comercial atenda. E existe uma junção hoje muito clara e muito forte que é complexa, que é a junção do marketing com o comercial. Que é você atrair o público certo, que você já escolheu, que você encontrou, etc. E você, e aquecer aqui também, e você vender para esse público. Muitas vezes existe aquela briga do comercial com o marketing. Ah, os leads não estão qualificados. Ah, mas o comercial é quem não sabe vender. Então, o marketing fala que o comercial não sabe vender, o comercial fala que o marketing não entrega lead qualificado. Então, o que você tem que fazer para acabar com essa briga? Primeiro, comercial, o que é lead qualificado? Marketing, isso é lead qualificado. Então, entre o comercial e o marketing, existe a página que a pessoa vai preencher o formulário para virar um lead, deixar o contato dela. O formulário de contato do seu site, por exemplo. Ou então, a pessoa chegar à tua loja. Ou então, a pessoa ligar para a sua clínica. Existe um contato inicial antes de fato você atrair essa pessoa e ela comprar de você. Antes de ela comprar de você. E nesse formulário, ou no telefonema, ou no WhatsApp, ou então na visita, você tem que fazer algumas perguntas para saber se aquela pessoa é qualificada ou não. Por exemplo, no formulário, digamos que lead qualificado para mim é quem trabalha no mercado financeiro. Você pergunta qual a sua área de atividade. No formulário, nome, e-mail, WhatsApp, qual a sua área de atividade? A gente chama isso de pergunta de qualificação. Trabalho no mercado financeiro, trabalho no mercado de imóveis, trabalho XY ou outros. Opa, outros é todo mundo que não é qualificado para a gente. Um ou outro ali estará qualificado. Mas eu ia ser que no outros, em minha taxa de conversão, vai ser 2%. No mercado financeiro, vai ser 20%. No mercado imobiliário, vai ser 10%. No mercado automotivo, vai ser de 5%. Por aí vai. Você já tem essas métricas. Mas para isso, você tem que ter as métricas do comercial. Saber quem é a pessoa e qual foi a taxa de conversão no grupo dela. Melhorando cada vez mais esse indicador. Bom, a gente faz esse trabalho com as empresas, obviamente, e isso melhora muito a visão que essa empresa tem dos seus leads, do seu marketing, do seu comercial e como integrar esses dois processos. É assim que você vai atrair clientes qualificados. Sem isso, você vai simplesmente anunciar para Deus e o mundo, ou pior, não vai nem anunciar. Você não vai ter controle sobre para onde o anúncio vai. Você vai colocar o orgânico que a gente fala, e aí vai vir qualquer um. Então, essa pergunta é muito importante. Vê esse vídeo de novo. Anota. Porque é isso que vai fazer com que você tenha mais controle do seu processo comercial. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados? Vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e, no final, não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa em uma máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa em uma máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio. para o seu negócio.